Vamos ver as outras sugestões que nós tínhamos aqui? Nós temos o do Corbutz no self-service, eu acho que vai ser engraçado esse aqui, nós podemos ver esse. Se você está numa caverna, não sabe quem é o grande Corbutz Itz, ele é um cara que faz desafios de comida. Ele vai em vários restaurantes e ele, tipo, ele faz uns desafios de comer 7kg de comida, 10kg de comida. Tipo, ele fez uns desafios de sushi que ele comeu, sei lá, 400 peças de sushi, 200 esfirras do Habibs. Tipo, ele é um monstro, cara, ele participa de campeonato, ele participa de competição internacional, o cara é gigante, tá ligado? É de estômago, eu digo, né? E tipo assim, mano, uma curiosidade do Corbutz Itz que teve uma época quando eu trabalhava na 25 de março, que eu estava com um problema, minha ansiedade estava muito atacada e na época eu não tinha dinheirinho para comprar remédio e não tinha como passar no psiquiatra, eu não fazia tratamento, eu só ignorava que existia ansiedade. E eu conseguia só comer assistindo o vídeo dele, bota fé? Acho que o Corbutz nunca vai saber disso, mas ele me ajudava muito quando eu estava passando por períodos muito ansiosos e eu não conseguia comer de jeito nenhum, ele me ajudava muito a comer, porque eu assisti o vídeo dele e me dava fome, eu conseguia comer. Assustador, né? Depois eu passava mal, né? Que ele enfiava 8 esfirras na boca e eu começava... Ficava estranho. Mas tipo assim, ele me ajudou muito, Corbutz, grande Corbutz Itz. Esse aqui é o vídeo que estão falando muito, almoço com churrasco, bugando o self-service. Vamos para mais um prato no Corbutz. Cara, o self-service é aquele lugar que você pega o quanto você quiser, né? E paga só uma vez, é isso? É, né? É, né? Porque o porquilo é aquele que você paga, você pesa o prato. Odeio. Odeio, de filha da puta. Só quem vai nesse é rico, milionário. Ou quem trabalha em empresas que tem VR. Aí vale a pena. Mas tipo assim, o self-service é o melhor. O porquilo é muito caro. Coma vontade, né? Tá mudando o prato. Tá mudando o prato dele, velho. Caralho, o cara pegou a... Ele pegou o escudo do He-Man aí pra botar comida. Ó, lasanha. Lasanha é bom, hein? Caralho, aí? Não, aí você quebrou. Não, peraí, Corbutz. Peraí, peraí, Corbutz. Peraí. Peraí, Corbutz. Peraí. Peraí que vai ficar ruim pra repor, né? Vai ficar... O prato dele é a bandeja, né, velho? Nossa, mano. Meu Deus. Cara, não sei o que é isso, não. Mas tá com a cara boa de frango, ó. Acho que foi recheado. Nossa, tá bom mesmo. Uma linguiçinha. Uma linguiçinha. Uma? Só uma, né? A linguiça eu vou pegar leve. Ele botou três quilos de arroz. Fez uma argamassa de arroz e feijão ali. Mas a linguiça eu vou pegar três que eu tô de dieta. Tapioca, será? Ou é queijo? Acho que é queijo, né? Pelo amor de Deus, Corbutz. Ou o One Rings. Gosto, viu? Beleza. Tem churrasco, né? Churrasco. Tô fazendo o meu almoço do dia aqui. Meu Deus do céu, velho. É muita comida, mano. Chegamos na parte boa. O que que é? Picanha aqui? Me vê a peça. Isso. Ele podia falar, né? Pô, eu falava. Se eu fosse o Corbutz, eu falava. Picanha, me vê a peça, amigo, por favor. Mano, já estourou. Já valeu o preço do que ele pagou aí no self-service, velho. Picanha. Mais. Mais. Muito mais. Alcatra. Manda aí, manda aí. Nossa. É, vê o coração. Tô com fome. Tô arrependido desse vídeo aqui também, gente. Sabe por quê? Porque, tipo assim, eu sinto que no momento que eu estou vendo esse vídeo agora, eu comeria essa bandeja de comida do cubo. Perdi até a adicção. Tô com tanta fome que eu não tô conseguindo falar. Meus antebraços não tão funcionando mais. Meus cerebelos. Consegue descer o espeto inteiro aí? Caralho, de coração? Nossa, pra caramba de coração. Aí, não, tá bom. Que caralho. Olha o caralho aqui, ó. Vou querer linguiça. Ah, linguiça fresquinha é boa. Por isso que ele não pegou do self-service, tá certo? Eu tinha esquecido, mas quando tem self-service que tem carne assim, vale a pena você pegar carne fresca, tá, gente? Vou dar uma dica pra você que não come muito em restaurante. Quando você vai nesses aí que tem a churrascaria, não pega as carnes que estão lá. As carnes que estão lá estão véia. Tá com cheiro de idosa. Não come essas carnes. Come as carnes novas ali, que tá ali, tá fresquinha essas aí. Saiu da granja agora. Obrigado, viu? Nossa, papai. 3,8 kg. Não, pra ele é bobeira. 3 kg pra ele é bobeira, gente. É bobeira. Ele come 4, 5, 6, 7. Tá pouco, né? Tá pouco, né? É só o primeiro. Eu gosto da pizza. Da pizza? A pizza é bacana. É isso. Nossa senhora! Nossa, eu comeria isso aí sem festejar. Só o coração que eu tiraria. O que eu acho muita maldade, matar galinha pra comer só o coração. Apesar que eu como o peito, né? Eu como a coxa, eu como a asa, eu como até o cu da galinha, mas eu não como o coração. Que hipocrisia da minha parte, né? Fala, galera. Bem-vindos ao Corbutiço. Meu nome é Ricardo Corbuti e tem mais um vídeo hoje do almoço do Corbuti. Vi no Fornalho em restaurante. Entrei lá no Google Maps aqui em Brasília, achei o restaurante e vim aqui me servir. Bom. 60 reais o quilo com churrasco. Ué? Ué? Não é selfie-self? É por quilo que você já me enganou, hein, Corbuti? Já não me... Já... Olha. Eu já tava pensando até em botar o endereço do local. Já não vou mais. Você me enganou agora. Se é 60 quilos, ele pegou 3,5 quilos e pagou... Nossa senhora, véi. Gastou 200 reais de comida, tá louco. Não, ele saiu na desvantagem aqui demais. Loucura. Então, eu fiz a festa. Peguei tudo que tinha no buffet e ainda coloquei todo tipo de carne, um espeto inteiro de coração, linguiça, frango, picanha, alcatra e... Galera, 4 quilos de comida vai para o bucho Corbuti. Mais um almoço. Estou feliz. Antes de a gente começar, eu tenho... Mano, sabe por que eu parei de assistir o Corbuti? A mesma coisa que eu gosto muito dele, que eu falei pra vocês que eu gostava muito dele. Sabe por que eu parei de ver eles? Pelo simples motivo, um copo. Ele começou a usar um copo transparente. Nossa, Bruno, que motivo bobo. Você parou de assistir um youtuber que você gostava por causa de um copo. Sim, porque antes ele tomava com um copo que não era transparente. Então, ele fazia o desafio de comida comendo 150 estirras do Habibis, rápido. Ele comia e já bebia o bagulho pra engolir. Só que ele começou a usar um copo transparente. E é uma nojeira, porque você fica vendo cair os pedaços de estirra dentro do copo com a água. É uma porquice, sem tamanho. E aí eu parei de ver, porque eu falei, Corbuti, pelo amor de Deus. Parece um porco comendo um animal. Eu parei de ver ele. Mas eu não sei como que está hoje em dia, se ele está usando o copo transparente. Espero que não. Vamos começar aqui esse almoço no fornalho. 3, 2, 1, valendo. Ah, estou tampando o tempo aqui. Opa, estou descendo aqui. Deixa eu descer aqui pra não tampar o tempo. Pra vocês verem o tempo que ele vai demorar pra comer esses 4kg de alimento. Gente, parece bobeira, mas não é não, gente. É que tipo, com a fome que eu estou, parece que eu comeria isso. Mas eu sinto que na segunda linguiça ali eu já ia ficar engasgado. Porque é muita comida mesmo. 4kg de comida não é brincadeira, não. E eu não rio, cara. Olha aí. Peguei lasanha. Nossa. Acho que está na hora de eu fazer um vídeo de lasanha, hein? Eu também acho. Me chamo. Elas inteiras. O que é isso aí? Nossa, isso aí está bom essa parte aí. Macarrão, lasanha. Então, o que que rola, ó. O peso do prato, deu 4kg mais ou menos. Tirando e descontando já o peso do prato. Do prato. 18 reais de desconto. Aqui com certeza a proteína do dia está garantida. Nossa senhora, olha. Olha. Mano, ele já deve ter comido umas 400 gramas e passou 1 minuto e 50 segundos, velho. Esse cara engole, velho. Parece cachorro, mano. Já viu cachorro comendo? Véi, meu cachorro, quando você dá petisco pra ele, ele não mastiga, velho. Ele engole pra ele achar que ele vai ganhar outro. Ele engole o bagulho inteiro, velho, pra esse cachorro, mano. O que pode isso, velho? Acho que a melhor combinação que está aqui é esse união ringue. Esse aí está bem crocante, né, Corbucci? Tá louco, mano. Olha, vai sobrar só arroz no final ali, hein. A dona Elzira ali atrás apareceu no Michael Jackson. Cadê ela ali, ó? Olha, tem gente que acha que ele faleceu. Não faleceu, não. Está morando no interior de São Paulo. O prato deu 232 reais. Nossa, é caro. Que coisa, hein? Está difícil achar um buffet livre aqui em Brasília. Eu acho que... É isso que eu estou falando que é bom. Eu não moro por aqui, eles estão fechando, tá ligado? Buffet livre eu gosto. A gente paga o quilo. Achei que você queria dar a gente de tapioca. Eu acho que é queijo coalho. Muito bom. Picanha. Inteira, né, foda-se. Olha o kombucha, eu estou me salivando inteiro. Nossa, gente, eu estou me salivando. Para, 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 para. Eu não vou ver, eu não vou ver. Eu só vi o... Meu Deus, eu senti o cheiro. Meu Deus, é a mulher da minha vida, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero ver, eu não quero ver. Eu não quero ver, eu não quero ver. Eu vou fechar hoje. Eu juro por Deus, eu não vou ver. Eu não vou ver, amor. Eu não vou ver. Pelo amor de Deus, para com isso. Não, eu vou chorar. Gente, eu não tenho palavras aqui para descrever, tá? Eu não tenho palavras. Eu imaginei que ela estava bolando alguma coisa, porque eu escutei um barulho de interfone. Mas eu falei, até então pode ser uma alucinação minha. Eu gosto quando o restaurante tem churrasco para parte assim. Você consegue pegar vários tipos de proteínas diferentes, né? A mulher pegando um prato rápido para acabar com o medo. Tudo feitinho na hora. Aquele frango que eu peguei lá no começo, o arrecheado. Um franguinho recheado é tipo carne louca. Já comeram carne louca? Carne louca é aquela carne recheada, não é? Que tem um espeto no meio. Que aí você recheia com bacon, não é? Bife a rolê e confundir. Carne louca é desfiadinho. Queijo e presunto, eu acho que dentro. Hum, acho que é bacon. Desculpa. Não, eu tô comendo o animal. Rapaz, eu peguei carne de com força dessa vez. Tem muita coisa. Mano, ele fez uma argamassa, velho. O que deve estar uma delícia. Eu comeria facilmente. Hum, eu gosto de comer macarrão com farinha. Macarrão, farinha, ketchup, mistura. Cachão. Cara, tem um corbute, segunda vez, mano. Que cheiro de pica. Porra. Feijão tropeiro aqui no meio. Olha, agora subiu o cheiro de jomtex de uva. Dalio no ring. Hum, eu demorei muito pra comer esse óleo no rigs aí, sabia? Eu achava que eu não gostava de cebola. E eu não gosto mesmo não. Mas ela frita, fica bom, né, velho? Não dá pra parecer que é cebola, né? Parece que é um nugget. Não sei explicar. Mano, será que ele vai pegar outro? Acho que não, né? Acho que vai ser só umas paredes no frente que desfavoreceram, né? Foi mal. Vamos lá, já foram um pouquinho mais de 10 minutos. Tem aqui um tanto ainda, um pouquinho. Mano, eu demorei mais pra comer um pedaço de pizza do que pra ele comer uma fornalha de comida. Esse homem é um monstro. Ele não é considerado ser humano. É um ótimo sprymer da comida. Ah, bora. Bom, não é boa ideia assistir comendo, sabia? Eu acho que o esquema é eu comer depois de ver ele. Junto não é legal. Bom, temos aqui. O restante das proteínas, picanha, frango, frango e mais picanha. Nossa, peguei muita picanha. Tchau, tchau. Mano, se pá, isso aí que sobrou já é o prato de três pessoas, né? Se bobear. Eu comia meio desse aí, eu garanto meio. Pode botar meio no meu nome aí. É isso. 14 minutos. Bora que bora. Agora já foram... Tô falando, agora virou argamassa. Agora é só misturar aqui, ó. Chamar um pedreiro. Fazer um muro. Proteína só, só arrozinho pra completar as calorias do dia. Tem mais ou menos um prato desse, umas 5 mil calorias. Que dá aí um pouquinho mais do que eu preciso no dia. Mas a gente faz um pouquinho mais de academia e queima o que sobrar. 5 mil calorias. Gente, ele tá comendo um bebê, né? Deve ser o peso de um bebê isso aí. Olha, argamassa, que delícia. A vanha aqui ainda. Comia. Bom demais. Galera, deixa um pedaço. Mano, ele limpa que dá pra passar uma vape ali, olha. Meu Deus, o cobuto diz, parece um lulu da palmeiranha, olha. Deixa limpinho o prato. 21 minutos e 8 segundos. Caraca, demorou até. Muita carne. Peguei uns 2 quilos de carne. Mas, caralho, comida top, caseirona. Eu vi que eles são uma sobremesa. A gente podia pegar sobremesa, né? Uh, caraca. Ele pegando o pudim inteiro da forma. O corbucho está cheio. Mano, eu fiquei de olho nisso aqui, ó. Nesses dois. Opa, bom. Pudim de chocolate. Nada a ver, pudim tem que ser de leite condensado. E esse aqui, ó. Parece um pavê. Hum, essa putaria. É isso. Vamos lá pesar. Nossa. Beleza. Como é que você dá conta? Nossa, hein? É, já estou acostumado. E da casa é sobremesa. Sobremesa, com certeza. Isso aqui está com a cara muito boa. Vai dar aí, fechou uns 250 reais total. 250 mangos, velho, no almoço, velho. Então é isso, galera. Mais um almoço com o Corbucci. Vocês estão vendo que agora os desafios estão ficando maiores, maiores, maiores. Porque nos Estados Unidos vai ter muita coisa insana chegando. Mano, lá os caras gigantes, velho. Eu já vi um vídeo dele com os americanos. Mano, os caras fazem umas competições de comida, comem 300 hot dogs, velho. É assustador. Eu queria competir. Então fiquem ligados que em breve a gente vai estar lá, competindo com os americanos. Hum, esse aqui está melhor ainda, hein? Nossa. Beleza, então forno, alho e restaurante. Fica aqui no Guará. Deixando a descrição do vídeo. 60 reais e 90 centavos o quilo. Então é isso. Curtiu o vídeo? Comenta aí embaixo. Não conhece o canal? Se inscreva aí. Deixa o joinha. Segue lá no Instagram. E valeu. Gostei. Gostei que ele não usou o copo velho. Comeria um Corbucci? Corbucci não. Também, né? Depende. Comeria aquele pratinho do Corbucci? Pratinho singelo? Muito bueno. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma